Olá, criança! Tudo bem com você? Estou aqui para mais uma explicação de conteúdo. Hoje é a aula do dia 14 do 10. Vamos trabalhar a disciplina Língua Portuguesa com o tema Interpretação de Texto. Criança, vamos agora entrar no módulo 3. Então, pegue o seu livro didático, módulo 3, para iniciar o nosso conteúdo. Combinado? Então, você lembra o que é Interpretação de Texto? Nós já trabalhamos esse conteúdo em videoaulas anteriores. Vamos lembrar? O que será? O que será esse tema? Vamos tentar lembrar. Primeiro, crianças, eu quero que vocês tentem recordar. Interpretação de texto tem o objetivo de interpretar. De interpretação de um texto. É a identificação de uma ideia ou assunto principal que esse texto traz. Então, interpretar é conhecer, é entender qual é a mensagem do texto. E podemos também identificar o título, os personagens no texto e o autor do texto. Então, interpretar é isso. É você ler um texto e entender qual é a mensagem, qual é o assunto desse texto. Certo, crianças? Então, eu gostaria de saber. Você já viu algum anúncio? Existem vários tipos de texto e um deles é um anúncio. Alguém já viu? Tenta aí imaginar. Você já ouviu falar sobre anúncio? Anúncio de jornal? Anúncio de revista? Já ouviram falar? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre anúncio. Então, nós temos, por exemplo, observem aí, eu trouxe um anúncio para que vocês conhecessem. Só pela imagem, você consegue identificar qual é o assunto desse anúncio? Ó, nós temos aí a imagem de um animal, temos um texto. Do que se trata esse anúncio? Vamos ler? Para que nós possamos compreender e interpretar esse anúncio? Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Então, esse anúncio está falando sobre o quê? Sobre animais. E qual é esse animal? É o macaco, certo, criança? Então, esse anúncio, ele está falando sobre preservação de animais. Fala sobre a importância de cuidar e conservar os animais. Então, crianças, anúncio, tem essa mensagem, anunciar, o nome já fala, anunciar algo. E lembrando, crianças, todos os seres vivos fazem parte da natureza e dependem dela para viver. Os animais são parte importante da natureza e devem conviver em situação de equilíbrio. Apesar disso, alguns seres humanos caçam e vendem outros animais, comprometendo assim a existência de algumas espécies. Esse anúncio aí faz parte de uma campanha, uma campanha de preservação aos animais. Por que que existem algumas campanhas de preservação de animais? Porque alguns animais estão em extinção. E para que algumas espécies não se acabem, parem de existir, os seres humanos fazem essas campanhas para conscientizar as pessoas ao quê? A preservar os animais. E esse anúncio, crianças, que nós acabamos de ver, fala sobre a campanha de preservação, preservação de animais. Observem aí a imagem. Está bem destacado qual animal? O macaco, isso mesmo. E, crianças, vamos recordar, qual é o ambiente natural do macaco? Aonde ele mora? Na floresta, isso mesmo. E, observando esse anúncio, você consegue identificar qual é a instituição que elaborou o anúncio? Observem aí, bem abaixo, está a associação mataciliar. Isso mesmo. Então, nós conseguimos o quê? Interpretar esse anúncio. Interpretar é isso. É identificar o assunto, do que se fala, do que se trata, qual é a mensagem que esse texto, no caso aí o anúncio, deseja passar. Certo? Então, crianças, interpretar é isso. É você ler um texto e identificar no primeiro momento qual é o assunto, qual é a mensagem do texto. E, identificou, agora eu quero, tem outros elementos que eu posso identificar. Qual é o título do texto? Nesse texto, tem personagens? Não, não tem personagens. Só fala de um roteiro, mas não traz personagens. Esse texto tem um autor, quem escreveu? Então, crianças, interpretar é isso. Certo? Então, fiquem atentos a vários textos, façam leituras, pratiquem em casa, tentem identificar os elementos de um texto. E, nossa aula termina por aqui, assistam novamente, se ficar alguma dúvida, assistam a esse assunto. E depois, crianças, vocês vão pegar o livro didático, módulo 3, nós já iniciamos o módulo 3. E vocês vão realizar as atividades na página 11, 12 e 13, combinado? E não esqueçam, registrem, registrem a atividade, coloquem o nome completo de vocês, a turma e enviem para o grupo WhatsApp, combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!